Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Você solteira, o que faria você voltar a namorar? Por exemplo, você voltaria a ter um namoro monogâmico, um cara que queira você exclusivamente ou... Acho que não. Precisa ser alguém que toque... Ah, não, não. Relacionamento aberto. Nem questão de financeiro, nem questão de nada. Não. Você quer liberdade. É. Você namoraria um criador de conteúdo? Acho que não, tá bem. Não, tá por quê? É porque eu sou ciumenta. Eita, agora bagunçou a minha cabeça. Eu sou ciumenta. Eu gosto de, ó... Mas o cara tem que ficar na dele. Entendeu? Tem que aceitar o chifre quieto. Mas eu não vou poder pegar suas amiguinhas? Não. Não, né? Tá louco? Fudeu. Mas você vai poder pegar os amiguinhos dele? Sim. E ele vai assistir? Óbvio. E aí dele se ele só tiver amigo feio? É o cupom. Aqui, olha aqui. Olha os amigos. Então, mano, ela teria que arrumar um cocô de rio. O cara que gosta de ser corno. É. Ah, mas tem muito, tem bichão. Tem, tem. Hoje em dia isso é bem comum. Tem. Eu sou... Eu nem gostava. Eu não queria voltar nesse assunto do teu ex. Mas eu vou voltar... Você tá falando muito de ex. É, no lugar não... É que ele quer saber as cagadas do cara pra ele não fazer. Agora eu já não gosto desse cara. Vacilou, né? Vacilou. Mas na primeira vez que você gravou um conteúdo... Você tinha mais tesão nela quando ela era casada? Jamais. É o amor da minha vida. Fala a verdade. Não. Você acha, Leandro? Acho que continua um tesão por ela. Que papo é esse, cara? Mas acho que tinha mais. Não. Que isso. Você, nesse vídeo, o primeiro vídeo que você gravou com um hétero, vídeo hétero, sem ele, sem ser ele, vocês estavam juntos ainda. Ele tava no set? Não, ele saiu. Ele não queria ver, não. Ele foi enxugar as lágrimas. É, eu acho que foi isso. Então ele não viu. Não viu. E nenhuma das vezes que você gravou quando vocês estavam juntos ele viu. Ele não quis ver. E aqueles homenagens... Ele não era com o Code. Você já gravou... Era com quem? Era com o ex-namorado ou não? Homenagem? Qual homenagem? Sei lá. Eu vi uns aí que me mandaram... Ah, homenagem feminino? Era um cara, você e uma menina. Era. Era com ele. Era o ex-namorado. Tá. Ah, porque aí é uma menina, né? Sim. Aí ela gosta. Aí o coração dele não doía. Ah. Aí o coração tá se letindo. Tem a outra pegada ali, né? Então, aconteceu que a gente fala que a sua namorada trouxe meninas pra você se divertir uma hora. Não é, é caro, Elson. Você vai ter também. É só o começo, se prepara. Exatamente. Quando você acordar vai ter surpresa. Conhece tua prima, Andréia? Andréia, conheço sim. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Mentira, como assim? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí, vai lá ver. E aí, vai lá. E aí, vai lá.